Meus amigos, nesse domingo, a partir das 23h30, na Rede CNT, no domingo de Natal, eu recebo no Jogo do Poder o Júnior Dursk, do restaurante Madeiro, chefe do restaurante Madeiro e responsável pela realização de um sonho que orgulha todos os paranaenses. A partir das 23h30, nesse domingo, vamos falar sobre essa aventura do restaurante Madeiro. Não percam e até lá!